Eu achei que eu ia assistir os filmes sozinha hoje E olha quem tá caindo! Eu vou caindo! Eu vou caindo! Eu vou caindo! Eu vou caindo! Ai meu Deus, eu vim! Eu vim! Eu voei! Eu voei! Pra encontrar as mulheres, tá? Vem cá, e essas duas aqui Que falaram no TVZ sobre os meus filmes? Eu vou fazer tudo no TVZ E a gente tá errada! Não tiveram! A divulgação pesada! Eu fazendo a maior suspense de todos os tempos Abrindo caixinha de perguntas e tudo Eu sou a boca de caçapas! A boca de caçapas! Comigo! Bora assistir os filmes! Bora! Bora! Ok! Agora acabou a história! Vai pro cara! Vai! Eu vou fazer isso! Eu não consigo! Gente! Olha com quem que eu tô! Eu não consigo! Eu não consigo! R$$$! Ei, nem com! Tchau, tchau.